19 jogos serviram para o Flamengo fazer a pior campanha em primeiros turnos, desde que o Campeonato Brasileiro passou a ter 20 clubes. Até aqui são 5 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. A torcida já até protestou essa semana e para recuperar o apoio de quem sempre faz a diferença, não tem outra alternativa não. Nós estamos trabalhando muito para corresponder e sabemos o que é estar no Flamengo, a responsabilidade que temos, o comportamento que temos que saber conviver e que precisamos ter nessa hora. E o mau desempenho do time no campeonato passa pela má campanha em casa. Espera aí, eu falei em casa? Em nove jogos, como mandante, o clube carioca disputou cinco partidas em Brasília, uma no Orlando Scarpelli, outra em Juiz de Fora e apenas duas. Duas partidas no Maracanã. E jogar no estádio, onde o Flamengo tem força, deixa o professor empolgado. O fator local é importantíssimo no futebol brasileiro. Independentemente da qualificação da equipe, ele influencia bastante. Até nas que estão ponteando o campeonato, você vê que os jogos em casa são jogos onde a incidência de vitória é muito maior do que qualquer outro resultado. E para o Flamengo não é diferente. E o Maracanã sempre foi a casa do Flamengo. É muito diferente para o adversário jogar contra o Flamengo no Maracanã ou jogar em outro lugar. A gente teve o apoio muito grande em Brasília, mas o comportamento do torcedor do Maracanã é diferente do comportamento do torcedor que vai a Brasília. Para a partida de logo mais contra o Santos, no lugar onde pode chamar de sua casa, Mano não vai ter Felipe e Chicão. Por outro lado, André Santos e Elias estão confirmados e o treinador está confiando no resultado positivo. E esse é o pensamento do jogo. Vamos fazer um bom jogo e vamos vencer o Santos.